A gente vai se ver na cor De volta pra Marquês de Sapucaí, agora é hora da tradição, é hora de um gigante do carnaval carioca entrar na avenida É hora do Império Serrano Olha, eu posso garantir que vai valer a pena, hein, tem ficado acordado até agora, 4h25 da manhã nesse momento Vem aí, o gigante Império Serrano É a sinfônica do samba A sinfônica do samba é a bateria do Império Serrano Bateria do Mestre Gilmar Alô, setor 3 Alô, setor 4 Alô, setor 2 Ana Carolina Raimundi vivendo essa ansiedade, essa expectativa lá na pista Olha só, Escobar, formou-se aqui uma roda de jongo O pessoal tá jongando aqui antes de entrar na Marquês de Sapucaí É uma ala coreografada da Império Serrano São 50 casais que vão entrar dançando E gente que dança a vida inteira, que é bailarino Gente que nunca dançou Eu conheci aqui, olha só, o Marco e a Beth, esse casal aqui Que aprenderam a dançar jongo no ano passado Se apaixonaram, rodam a cidade atrás de rodas de jongo Agora estão aqui na Império Serrano Império Serrano me deu esse prazer de conhecer o jongo De praticar, de participar e de cada vez melhorar mais É muito gostoso dançar isso Você trocou a bateria da Império Serrano pelo jongo da Império Serrano É a bateria do Império Serrano pelo jongo da Império Serrano Mas depois do desfile da Série A Eu, ele e Mestre Chumar nos encontramos Mestre Chumar que é no Império Nos encontramos e eles fizeram uma aposta entre eles Se um deles subisse O outro viria acompanhar o desfile A aposta de pé Eu tô aqui hoje, né? Já vê se vai vir, vai vir esse domingo pra me acompanhar ele Eu tô aqui hoje Vai apoiar aí? Vou até o final, vou ter uma ponteosa com ele Eu vi que você vai já bater no pé aqui, tá bom o ritmo? Pô, do caralho Valeu, Mestre Bom desfile até domingo Valeu Mariano, Escomar Tá bom, tá bom Tá legal Muito bom, bateria Clima tá bom A bateria já tá esquentando daqui a pouquinho Vem aquele momento que arrepia todo mundo Os momentos mais emocionantes de qualquer desfile Aquele esquenta, aquela chamada pro zamba Que explode na avenida a escola Vem aí o Império Serrano Como é que tá o coração, Frentinho? Oba Tá difícil Não é só o meu não, tem mais gente aqui Tem mais gente, né Arlindo? Tem mais gente Tem mais imperiano aqui na esquina do samba Tem uma pergunta que a gente sempre faz Que é importante pro telespectador saber Tem gente que fala a Império Serrano ou o Império Serrano Vou saber dos imperianos aqui O que vocês preferem? Eu sei que vai dos dois, mas... É a escola, o Império Serrano Mas eu prefiro o Império Serrano Você fala o Império Serrano Eu falo o Império Serrano Soa melhor o Império, né? Mas é a Império Serrano Vamos falar o Império Vamos combinar assim O Império Serrano chegando Tá bom Vamos seguir a linha do Arlindo aí O Império Serrano Chegando na Marquês de Sapucaí Homenageando Angra dos Reis Uma turma da cidade de Angra dos Reis Que veio especialmente desfilar Turma do Jongo também Tem Jongo em Angra dos Reis Pois é, em Bracuí O Carnavalesco conseguiu fazer essa junção Do Jongo da Serrinha Com o Jongo de Bracuí Em Angra dos Reis Salve, mestre Darcy do Jongo Vovó Maria Joana Tá todo mundo aí agora Olhando o Império lá de cima O seu Jongo, Petinho Dancei Dancei Tem que dançar O Império do Futuro Tinha que aprender Chegou a hora do Império Serrano Vamos com aquela garra Vamos com luta Seu molequinho Antes de falecer Dalaram pra gente Eu quero ver o Império Serrano no especial Seu molequinho Esse dispira é pra você Da Silva Vocês estão do céu Dando a proteção pra gente Muito obrigado Alieza Alierge E a Estação Primeira de Mangueira Pelo apoio Vamos com o garra O Império A nossa molequinho Onde estiver Contamos com o seu carinho Ilumine Ilumine o nosso Império Serrano Homenageando então Seu molequinho Sebastião de Oliveira Que morreu faltando um mês Pro carnaval Ele que era Presidente de honra da escola Compositor E o último Remanescente desse grupo Que fundou a tradicional A Demiação de Madureira O Império Serrano O Império do Divino Seu molequinho Seu molequinho É uma ótima pessoa Só o surdo aqui pra marcação Só o surdo Viajamos juntos Só o surdo Por favor Antes de mais nada Alô bateria Alô sinfônica do samba Obrigado pelo carinho Parabéns pelos ensaios Que nós fizemos Vambora A escola está sendo anunciada Agora Pelo locutor oficial Aqui Da Marquês de Sapucaíto Sambódromo Império Serrano Chegando nos grandes momentos Dessa sexta-feira Um promovinho ali Com o microfone Do Clóvis P O intérprete da escola Agora sim Começa o esquenta Não cansa Não vinha na lança O santo guerreiro E faz a festa Porque Deus é nativo O teu império é isso Relança Quero fazer o esquenta Com o samba De Alindo Cruz 2006 Não cansa Não vinha na lança O santo guerreiro E faz a festa Não tem Por conta E faz a festa E faz a festa É a festa E faz a festa E faz a festa Não adiantar E faz a festa E faz a festa É o samba Está cantado pelo próprio compositor, pelo próprio autor. Valeu, Arlindo. Até Corvelo está na avenida. Tenho o sétimo lugar, mas foi gostoso. Pessoal, me chamo, sua opção é isso. É seu, Corvelo? É contigo mesmo, Corvelo? Ô, Escobar, estamos aqui em frente à sinfônica de peixes coloridos, peixes de angra, angra-conges. E aqui do meu lado, mestre Gilmar, um filho do império. 24 anos de escola, 4 anos à frente da bateria. Ele me contava aqui que a bateria vem no ritmo para frente, vem pegada, porque é a última desfila hoje, tem que empolgar. Agora, como é que se vai misturar, mestre, o jogo com esse ritmo mais para frente aí? É, eu acho que hoje é muito fácil a gente falar, porque devido aos ensaios de ruas que nós fizemos, ensaios técnicos dentro da quadra, junto com o Clóvis e sua equipe, né? E esse sábado também nos ajuda muito. Maravilhosa letra, maravilhosa melodia, então, e com uma bateria, com toda a bateria, maravilhosa que eu tenho. Bom desfile, arrebenta, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho da bateria, vamos ouvir um pouquinho. Império Serrano é só alegria, sorria, cavaco, sorria. Rodrigo, uma vez só, o alusivo, uma vez só. Todo mundo está vazio, Claudio, todo mundo está vazio. Alô, Gilmar, alô, Gilmar, alô, Gilmar, uma vez só, hein? Abra a roda do terreiro... Abra a roda do terreiro... É batuque na tua estança É o sonho da serrinha Poder esse suadão Falou, serrinha! A mão, a mão A mão, que coisa, a banca bate o corpo Mas eu também já sabia sair É, tem o que eu não falo Eu também, o que eu não falo É o que eu tenho a chyba E eu não tenho a tua Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quando eu sou o senhor da porta Vou se agradecer, a coisa que ele se votou Por cair, o senhor da porta E eu já Abençoe a nossa fonte do samba Eu acenar, o encanto do reçado Vem que vem o Império Serrano! Prometendo aí descobrir a cidade de Angra dos Reis. Vai fazer um passeio pela história dessa cidade, desse paraíso. E quem vai conduzir essa história, esse enredo, são os Reis Magos. Fábio... E a bateria vai jogar, né? O Jongo se encaixa fácil nessa bateria, porque a gente já perdeu a minha chanda da diretor. Sempre rolou o Jongo na bateria do Império. Na minha época, sempre tinha o Jongo, era a paradinha da época, dum-dum-dum-dum. E o Jongo na bateria do Império. A grandeza de amor e infel. Ai, doi, 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 doi. Obrigado. Olha, está saindo uma fumaça com o carro ali. Aí é conferir se faz parte da alegoria ou não, né? Está saindo muita fumaça, hein? A gente está vendo nessa imagem aí. Dá para ver claramente. Nessa imagem, por exemplo, a fumaça... Mal deixa a gente ver o carro. Deixa a imagem turva, né? Tomara que não seja nada demais. O carro está seguindo. O Império Serrano entra com autoridade de time grande. O tamanho do Império Serrano mesmo, impondo respeito. Mas tem esse problema aí. Muita fumaça saindo do abre-ala. A gente não consegue ver fogo, né? Mas vai saindo muita fumaça mesmo. Você vê aí claramente. No lado direito do carro. Flávia Januzzi. Olha, eu estou vendo aqui o corpo de bombeiros trabalhando. Eles estão tentando achar o fogo dessa fumaça. Está um cheiro de queimado aqui muito forte. E é muito azar que é logo no abre-alas, né? O carro chegando. E olha... Aqui teve... Tentando já trazer as mangueiras para cá. A gente não consegue identificar de onde veio essa fumaça. Mas o cheiro é muito forte realmente. Esqueimado aqui. Pertinho da concentração. Esse abre-alas que fala de fé e devoção na coroa imperial. Nas festas religiosas de Angra dos Reis. Obviamente essa fumaça está vindo aí da parte de baixo do carro. Os bombeiros ainda não conseguiram visivelmente identificar de onde ela vem. Mas não é pouca fumaça, não. É, e mais do que se preocupar com o carnaval, a gente se preocupa com a segurança nesse momento, né? Precisa achar logo o foco dessa fumaça, resolver isso. Para ninguém se machucar, né, Arlen? Pelo menos tirar as pessoas do carro, né? Pois é. A gente não achar logo antes que alguém se machucar. Flávia Januzzi, tem mais detalhes aí para a gente, Flávia? Olha, o carro parou. A gente está vendo aí os empurradores, eles estão parados aqui. A gente vê que o Abroalas, nesse momento, está parado aqui pertinho da concentração. E isso acontece a poucos metros do primeiro módulo dos jurados, olha. Os bombeiros aqui, eles se agacham embaixo do carro para tentar identificar o foco dessa fumaceira toda. E agora o pessoal, sim, começa a empurrar o carro e o desfile segue. Seja tanta fumaça. Flávia, a impressão que a gente tem aqui é que a fumaça diminuiu. Diminuiu. A gente tem a impressão aqui também que eles desligaram os motores e o pessoal começou a empurrar. Talvez tenha tido algum curto circuito, eles desligaram os motores e o pessoal empurrando. Olha lá, vamos acompanhar. Eu acho que esse carro deve ser empurrado ao longo do desfile. É, agora vai no braço. A fumaça realmente diminuiu. É, que bom. Como eu disse, a primeira preocupação no caso desse de fumaça aí é segurança, né? Exatamente. Valeu, Flávia. E é o maior carro da escola, o Abre Alas, o carro acoplado. É, eles estavam felizes de terem conseguido carros motorizados, né? O que facilita bastante o desfile de qualquer escola. Mas vamos lá, vamos. Vai empurrando. Tá lindo o Império Serrano. Trazendo a tradicional coroa. Olha aí. Estão empurrando e assim a escola vai. Vai ser no braço, vai ser na raça. Pelo jeito, usar o motor não vai dar não. Aí vai na raça. Menor dos problemas. Se é pra empurrar, não vai faltar braço aí de imperianos pra empurrar esse Abre Alas. Repare que a coroa, que é o símbolo do Império Serrano, dessa vez ela vem um pouquinho mais bicuda. É uma alusão à folia de reis. Tá aí a ficha técnica pra você, presidente Atila Gomes. Presidente de honra, Sebastião de Oliveira, seu molequinho. Em memória, já disse, ele morreu um mês atrás. O carnavalesco é Eduardo Gonçalves. Pedro Aridio é o diretor de carnaval. Cosme Márcio é o diretor de harmonia. Clóvis P interpretando o sessão. O enredo é Angra dos Reis. Angra com os Reis. Número de alas 23. Quatro carros alegóricos. É a escola bem grande, hein? 3 mil componentes e as cores verde e branco. Muita gente querendo desfilar no Império. Eduardo Carnavalesco me contou que no final do ano passado já não tinha mais fantasia disponível. Vamos lá pra pista. Flávia Januzzi tá com o presidente Atila Santos, é isso? É isso aí, Escobar. Olha, apurei com ele. Foi realmente um problema na embreagem do carro. E como a gente falou anteriormente, eles desligaram os motores e o pessoal tá na raça porque Império Serrano, né, presidente? É uma escola de garra, né, de comunidade, de gama, da Serrinha de Mazuleira. É assim. O motor tem um problema de embreagem e nós acarramos ali e estamos empurrando. Normal. Não tem essa, não. Isso acontece. Agora foi pertinho do primeiro módulo aí dos jogadores. Você acha que isso pode ser atrapalhado um pouquinho na escola ou não? Não, não. Porque no momento que criou o problema da pane, da embreagem, o casal estava se apresentando para a comissão de frente. Então tivemos dois minutos e trinta segundos de conforto e de resolver o problema. O problema foi da embreagem que pegou, deu um aquecimento grave, os bombeiros apagaram e desligamos o motor e soltamos a força agora. Vai ser no braço e na raça 55 minutos. Pelando de fé não cansa. Confia na lança. Santo Guerreiro. É isso aí. Bom desfile, presidente. Obrigada. Escobar Mariana com vocês. Legal ver a reação do presidente Átila, né? Sorrindo. Vambora. Passou. Acabou o problema. Foi só um susto. Vambora. Olha o que eu falei. Se o problema é empurrar o carro, então não tem problema. Não vai faltar imperiano ali para empurrar. Beleza. Segue o jogo. Império Serrano na avenida com 13 minutos. Se precisar de mais dois, pode levar o pretinho. Opa. Se precisar de mais três, a gente ajuda também. Vambora. Se precisar de mais dois, leva o pretinho que ele vale por dois. Ah, graças a Deus deu tudo certo. Ah, e a comissão de frente representando os palhaços da Folia de Reis, abrindo os caminhos. Abrindo os caminhos para o cortejo do Império de Bambas. Eduardo disse que escolheu esses palhaços para espantar todo o mal. Uma escola vir livre de todo o mal. Olha o João Gai Mariano. Ai, meu coração. Vamos ouvir o samba então do Império Serrano para ficar no clima. Entrar no clima do Império. Os autores Paulinho Valença, Henrique Rotman, Popeye, Vitor Alves, Felipe Araújo, Tião Pinheiro, Juliano Centeno e Beto do Império. A letra para você curtir. Ele não foi de um som. Abençoe a nossa fonte no samba. Olha o cenário do encontro do rezado. Como é o Império de Bambas. A grande festa de amor e fé vai começar. Vai começar. As cores de dor antes da bandeira. A nova nova vem anúncia. Palhaços, palhaços. Palhaços, cantadores, dançados. Évamos da furilha. A beleza das flores. Coloridos são do Deus venido. Com a tanta alegria. Eu toando o fogo. Seguindo o fortejo posso ouvir. O toque do amor. A emoção. 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 Vamos chamar então o André Curvelo. Onde você está, André? Mariana, a gente viu aí um pouco do samba do Império. Eu estou aqui com o baluarte Aluísio Machado. Ele é um compositor consagrado. Ele fez, por exemplo, o Paticumbum em 1982. Aquele samba que ninguém esquece muito dos outros. Gostou do samba desse ano, Aluísio? Está bom, samba? Gostei muito bem. Melódico, harmonia muito bonita. E eu acredito que vai ganhar um 10 de samba. Gostou desse elemento do jongo? Funcionou? O jongo sempre funcionou na serrinha. É uma batida diferente e que arrepia a gente, né? Palavra de mestre, então, Aluísio Machado. Obrigado. Aproveita o desfilei. Obrigado. Mariana, Escová. Mariana, Aluísio Machado, cheio de faixa. É. Cidadão samba. Cidadão samba, Aluísio Machado. Aluísio, um parceirão. E grande figura. Grande figura. Bonito ver o Império Serrano bem representado. A comunidade cantando samba e cantando alto. Escola com a identidade do jongo na sua bateria. Você participando pela rede social com a gente também, deixando aí o seu comentário. Valeu a participação. Pelo Serrano da Avenida. Chico Espinosa, a gente ainda deu uma olhadinha na comissão de frente. São os palhaços da Folia de Reis. Uma fantasia que vem de uma capa verde, leve, fazendo um efeito. Quando eles dançam, chama atenção. Bem interessante. E na coreografia do casal que faz a coreografia, que é a Bete e o Ivan, eles tiram a máscara para cumprimentar o jurado. Achei isso muito elegante da parte deles. Gostei muito do que vi e do que eu estou vendo. E essa barra amarela junto com esse verde, dá uma coisa de brasilidade nesse enredo, já na cabeça. O Império Serrano que é responsável pelas fantasias do Carnaval, a introdução de fantasias do Carnaval é uma das novidades, uma das fantasias de luxo, uma das novidades que o Império Serrano gosta. E o Império Serrano sempre tem roupa com capa. Todos os filhos do Império têm uma ala com capa. Principalmente na bateria. Na bateria, sempre tem uma tradição nossa também. Além dos agogôs, destaques. O Império Serrano foi uma escola que veio para somar com o Carnaval. E é uma perna, a gente não está podendo subir. Tomara que dessa vez, que os jurados sejam benevolentes e que a gente possa voltar ao grupo especial, que é o verdadeiro lugar do Império Serrano. Com certeza. Vamos chamar a Flávia Januzzi? Flávia, onde é que você está? Mariana Escobar, olha só quem eu encontrei aqui na Frisa. Jorginho do Império, grande compositor, intérprete do Império Serrano. Está sendo aqui festejado por todo mundo, cumprimentado por todo mundo, porque é o nome reconhecido do Império Serrano. É um nome muito querido da escola. Como é que está aqui na Frisa hoje, em vez do carro de som, Jorginho? É, vou acompanhar para você. Daqui a pouco, eu sei que a emoção vai chegar. Fica até sem palavra, né? Com certeza. A gente torce sempre para o sucesso da nossa escola, né? Não estou desfilando, mas estou aqui torcendo muito para que o Império consiga fazer um belo desfile e a gente consiga ser campeão do Carnaval, que a gente quer há muitos anos. A família imperiana, está todo mundo aí, com certeza, a escola é muito forte. E a gente vai chegar num resultado legal que vai ser satisfatório para nós. Quarta-feira, o Império nas cabeças aí é legal. Agora segura essas lágrimas para soltar a voz daqui da Frisa, senão o coração não aguenta, Jorginho. É, maravilha. Maravilha, estamos juntos. Vai ser um grande desfile, vamos torcer. Mariana Escobar é com vocês. Valeu, Flavinha. Jorginho do Império, grande figura. Grande Jorginho do Império, filho de Mano Desce e da Viola. Isso aí. E como todo imperiano, sofrendo e rezando. Vamos embora, Império, está na hora de reagir. Eu estou gostando, hein, Helena? É bacana. Está na hora do Império contra-ataca. Aí no detalhe para você, a comissão de frente. Palhaços da Folha de Reis. Eu estou gostando, hein. Está na hora do Império. Eu estava gostando,00. É filho que louco hora. É veneno, veneno, veneno da Caudi. Pela trilha do ouro, demişa. Mergulha no paraíso da recença. Boca, família, pañuta eatoutora. O primeiro casal, Alex Marcelino e Bárbara Falcão. A fantasia do casal é sob as bênçãos dos padroeiros de Angra dos Reis, São Benedito e Nossa Senhora da Conceição. Flávia Januzzi, atuando na pista. Olha, Escobar, quando a gente fala de Império Serrano, a gente lembra logo da Quitéria Chagas. Foi raia de bateria e não perdeu a majestade. Ela está aqui apresentando a escola, super aplaudida pelo público. O coração quase que não aguenta. É muito emocionante. Eu fiz parte do Império a minha vida inteira. Agradeço a minha ligação ao Império ao Chico Espinosa, que me convidou para fazer o teste da Globoleza em 2003. Deu super certo a minha imagem, o público gostou. Até hoje eles levam esse trabalho adiante. Mas é você sambando. Olha aí, a galera querendo você sambar. Ver você sambar. Queridíssima Quitéria Chagas. Samba um pouquinho para a gente, Quitéria, que a gente está morrendo de saudade. O show é dela, né, Alex, Mariana? Que show. Brilha, Quitéria Chagas. Samba lindo, né? Eu sou apaixonado pelo samba dessa passagem. E ela é muito carismática, né? Muito gente boa também. E a energia dela realmente contagia todos nós imperianos. Principalmente na época em que ela saía de raiz de bateria, na frente da bateria. Foi na época exágio da nota 40, todas as notas 10 e o critério brilhando de vários prêmios para o Império. Isso aí. É de quanto a tarde. Todo imperiano voltar, fazer o Império realmente o maior Império de Pláxias. Repara agora nas baianas. Está vendo essa faixa que elas estão usando? Tem um fuchico, né? Tem uma flor que a gente chama de fuchico. O carnavalesco desenhou assim. Não sabia como é que ia resolver esses fuchicos. Se ia ser de tecido. Aí veio uma das baianas e falou Vamos fazer de pratinho? Pratinho de plástico? O carnaval mostrou para ele e ele falou Tá show. É isso aí. Ficou uma beleza, né? Ficou lindo. Parece que é de tecido, não. Mas são pratinhos de plástico. E olha o efeito que essas baianas estão causando. Bem bonito isso. O bonitinho chama o teu venido Comentando alegria Revoando louvor Seguindo o poder Se eu posso ouvir O dofim a gogou Eu vou só o império de campo Comentindo o teu venido Abre a roda do terreiro Vambora, vambora 25 minutos Império Serrano na avenida A fechar essa noite de sexta-feira de carnaval É isso aí, meu amigo, é O carnaval do Rio de Janeiro merece Quatro noites de carnaval na tela da Globo São muitas escolas de categoria Como o Império Serrano Para desfilar Não cabe todo mundo no grupo especial É muito talento para duas noites só É, pois é E o Império Chegando para brigar, hein Mais uma vez Uma autoridade de quem Entra aqui na Marquete Sapucaí Para ganhar A bateria do Império também está pesada, né 35 surdos 10 primeiras, 10 segundos 15 terceiras De repente para fazer o tambor do jogo Precisa desse peso Estou gostando do andamento da bateria É interessante Swingado, legal Sem correria Eu preciso fazer um comentário sobre essa porta-bandeira Olha que beleza essa roupa Das mais tradicionais que faltam aqui hoje Com a saia feita como antigamente Com plumas Uma beleza Parabéns, Império E repara o detalhe, Chico Bem embaixo dessas plumas tem umas fitinhas Tem umas fitinhas E a cabeça da pluma é resolvida A pena é toda redovida com flores Olha, matizada Muito suave É uma beleza essa folia de reis que a gente está vendo Na saia, Nossa Senhora da Conceição Uma das padroeiras de Angra dos Reis Olha lá a imagem Nossa Senhora da Conceição Super câmera lenta para você Olha que bonito o desempenho dessa saia Tradicional como a Império Serrano Obrigado pelas mensagens, hein? O pessoal segurou aí para assistir o Império Serrano Claro, né? Dá para dormir sabendo que o Império vai passar ainda? Não dá Aqui na Marquês de Sapucaí Ninguém foi embora também não Todo mundo junto acompanhando Uma vossa linda, gostosa de ouvir Bateria do Mestre Gilmar arrebentando É o clima do Império Serrano É engraçado que eu não... Eu tinha algumas dúvidas sobre esse samba Mas ele está funcionando muito bem Está muito bem Está bem Está funcionando bem A minha maior dúvida era realmente se for o final Porque ele não sobe Não sobe, mas está... Mas está bacana Está bem cantado Está bem cantado Eu tinha visto o Inside Rua Fui lá numa quinta-feira E vi todo mundo cantando Falei... Me empolguei Mas não vi de novo o samba na gravação Ainda estava em dúvida Mas realmente É um grande samba Você não conhece Chico, agora que a gente conseguiu dar uma olhada assim Bem de pertinho nesse carro No abre alas O carnavalesco Eduardo Gonçalves Ele disse que ia se esmerar No acabamento dos carros Que é um quesito Que o Império vinha perdendo pontos Deu pra ver? Nossa câmera não perde nenhum detalhe Realmente no abre alas Impecável Cada detalhe O piso do carro O espelho que moldura Essa coroa E o prazer de ver Essa grande imperiana Miriam Pérsia Fazendo Nossa Senhora Aí nesse presépio Maravilhoso E o carro é muito bem acabado E essa profusão de fitas Em dois tamanhos É muito bonito Miriam Pérsia Que foi uma das carros melhores Em 72 Exatamente Exatamente Miriam Pérsia E ao lado dela Representando José Maurício Carneiro E ela está desfilando A Miriam Pérsia Com terço na mão Era imperiana mesmo Com fé Ela está ali Como disse a Arlinda O imperiano está acostumado a rezar O Império Serrano Tem uma característica Aí o terço Detalhe do terço Na mão Da atriz Miriam Pérsia Tem uma peculiaridade Em relação ao Império Serrano Muita gente torce Para várias escolas Mas tem o Império no coração Era feito o América O time do América É o mais querido É querido As pessoas têm carinho Mesmo torcendo por outro time Tem carinho pelo América Como o Império Serrano É porque o Império Serrano É o Império de grande samba de rede Então a comunicação do Império O cartão de visita De todo o Carnaval É o samba A primeira coisa que aparece No Carnaval É quando escolhe o samba O samba começa a tocar Então o Império Graças a Deus Tem uma grande aula De compositor Ainda tem E já começa Sempre com bom rio Tem bom chão Tem uma bateria maravilhosa Tem os elementos Que toda grande escola Precisa ter Só não tem dinheiro Mas tem criatividade Realmente o samba Aconteceu na Avenida Aconteceu E a bateria do Mestre do Matador Num show Aí estão os mestres De cerimônia Da Folia de Reis Como eu disse O enredo é todo Narrado pelos Três Reis Magos Carnavalesco Que fez essa relação Também com a Folia de Reis Abençoe a nossa ponte Do samba Ana e o cenário Do encontro do reis Do encontro do reis Do maior Império de Mamba Vamos lá O do real E eu vou já Abençoe a nossa ponte Do samba Ana e o cenário Do encontro do reis Do encontro do reis Do maior Império de Mamba E muito verde O Império usando muito a sua cor A cor não fica encerrando Olha o arroz com couve aí de novo Arroz com couve Apenido Você errou com arroz com brócolis Também que é mais chique Não, o arroz é chique O arroz também é chique É muito bom Um feijãozinho Uma faropa É Às horas da manhã Eu quero ver dormir depois Deixa eu te falar que eu encaro Eu já encarei Já encarou, né? Já Eu sei de sair de desfile Sei de tamanho Focotó Tudo que vier Receitas de Arlindo Cruz Pra você Aqui na Esquina do São Não tente isso em casa O famoso Aquele famoso O angúrio Você vê nessa faixa escrito Quilombo, né? O carnavalês baixou Quilombo Que ainda existe Em Bracuí O manhã de um geixe É lá que tem jogo também Sala aí dos palhaços da folia O sagrado e o profano, né? Os palhaços Trazem o bem E afastam o mal O doiá e o manjar Abençoe a nossa corte do samba Aí o quilombo de Santa Rita do Bracuí. Pretinho, Arlindo, me corrijam, por favor, fiquem à vontade se eu estiver errado, mas... Eu vi poucas paradinhas com silêncio total. Como o Império está fazendo, né? Essa agora começou com silêncio total, parou a bateria e depois começou a usar todos os instrumentos ali, né? É que as baterias agora, no medo de arriscar muito, deixa sempre um instrumento de base. O Império está acostumado a fazer, o Gilmar está acostumado a fazer isso. Então ele confia mesmo, ele para tudo e vai na raça. Bateria que tem, já conquistou nove estandartes de ouro. Exatamente. O Carnaval está muito profissional, agora estão ensaiando muito, né? O ensaio começa até antes, de repente, da disputa de Samirino, né? Já começam os ensaios de bateria, a reunião, e as baterias estão se superando. Estão todos, muitos jovens, assim, orgulhosos de fazer parte da bateria da comunidade, né? A gente chegando, estou falando de novos diretores, novos mestres de bateria e novos batedores de muita categoria. Está chegando ali a ala do Jongo, ali atrás. Parece que a ala do Jongo está emocionante essa ala. Antes está aí a ala, a cana-de-açúcar. Antes a gente viu a Alacoetuto, né? Que é um ponto turístico da cidade de Jangra dos Reis. Era onde os escravos pegavam água para fazendas dos senhores. Olha o Jongo chegando. Olha o Jongo aí. O Jongo que é uma dança típica dos escravos, né? O Jongo do Quilombo de Santa Rita de Bracuí, tem ligação direta com o Jongo do Morro da Serrinha. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? 37 minutos de desfile do Império Serrano. Agora a super câmera lenta mostrando toda a swing do Jongo. É um jogo coreografado, né, Nuno? Não é aquele Jongo bem jogado, brincado com os principais nas rodas, né? No meio do... Teve uma hora que eles tabiaram ali o casal, mas... É, tinha gente tabiando. Na hora que estava dando a entrevista, né? É. Mais outro belo carro. O reencontro na roda de Jongo. O reencontro, justamente esse encontro, né? O Quilombo da história em Santa Rita de Bracuí, o Quilombo do Samba no Morro da Serrinha. Nesse carro aí está a Tia Maria. Já vi a Tia Maria, Luísa, Luísa Deli, que é da família do Darcy do Jongo, filha da Tia Eva. Lazir. A turma que segura o Jongo da Serrinha é nesse carro aí. É um grupo profissional, né, que se apresenta, que se apresenta em vários shows. Se fizeram parte do meu DVD, tá tudo aí. Lazir. Esse carro representa o reencontro na roda de Jongo, né? Que é o Quilombo da história em Santa Rita do Bracuí e o Quilombo do Samba no Morro da Serrinha. Esse carro aí está cheio de parentes. Ali um monte de prima, um monte de prima ali. Tem que amarrar o Fredinho da Serrinha aqui, que eu estou achando que ele já já está... Segura a tua onda aí, Fredinho. Pega o finalzinho, acho que eu pego o finalzinho lá ainda. Fica aí, rapaz, segura aí. Chico Espinosa. Segundo carro, tá bem imponente. Muito, muito imponente. Tem um colorido bonito, né? Esses estandartes redondos são bem bonitos, essas coisas. E esse destaque do meio dá uma profusão de penas ali? Uma profusão de fazões naturais. Um belo desfile. É aquela coisa, não precisa ter dinheiro, tendo criatividade, né? que o Império passa lindo. É a sinfone, é a sinfone. É a glúnda, é a glúnda. É a glúnda, é a glúnda. Amém, eles têm uma... Sikora! Ela brinda no ouro, e a já... Pergulhar no paraíso, na resença. A harmonia, na montanha, com o mar. Energia, despertar, a consciência. Boboia, boboia! E ela já, a abençoe a nossa forte no samba, Ana Paula Santos tem informações sobre o carro, abre alas, passou saindo uma fumaça, aí Ana Paula, o que que era? Olha, aí a gente ainda não tem certeza do que aconteceu, Mariana, vou mostrar pra vocês que ele deu uma parada aqui agora, olha. As pessoas continuam empurrando o carro, já tem um guincho preparado, olha só, os componentes aqui já bastante preocupados, tem um guincho parado logo na frente do carro, mas você vai vendo a movimentação por conta do problema na embreagem, eles estão tirando aqui, olha, o equipamento ainda tem um cheiro de fumaça muito forte, correria, porque a escola parou, parou aqui, algumas alas vão passando aqui ligeiramente pelo lado, mas agora conseguiu liberar, conseguiu liberar agora, que eles conseguiram tirar aqui o eixo que unia os dois carros, é isso, Mariana, agora vai conseguir passar. É importante também que haja essa correria, porque a escola vem muito grande, são 3 mil componentes, já tá na dispersão, felizmente você viu, o Abrielas já tá saindo da Marquês de Sapucaí, mas tem que tomar cuidado com o tempo, o Império Serrano, são 3 mil componentes de lá. É, já tem 41 minutos na avenida, né, o Império tem 15 minutos, 14 minutos pra sair. Bateria entrando aí no segundo recuo. A partir de agora, bolho no relógio. 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 Bromélias. As Bromélias, que são famosas em Angra dos Reis. E os pássaros, pássaros voando no paraíso. É a fantasia do Luan e da Maura, segundo casal. Segundo casal, tá caprichado também, né, Chico? Muito, um colorido tão bonito, né? E muito bem feitas as roupas. E um colorido bem legal, bem legal mesmo. E o casal é lindo, né? Terceiro carro pra você. As cores e as formas tropicais do paraíso. E durante... Dorei as tartaruguinhas aí. Dorei as estivem. Desenvolvimento do enredo. Carnavalesco sempre se refere a Angra dos Reis como paraíso. E é um paraíso mesmo. Olhei sua dança. Abre a roda. O mergulho pelos mares de Angra. E suas ilhas. Quem conhece, sabe bem da beleza que é. E quem não conhece, precisa ir, viu? Carnavalesco sempre se refere a Angra dos Reis. E o que? É... É... Filho que loucola. É lembro o velhão de barco e... Pela filha do ouro, viajar. Eu tô tendo a impressão aqui, Arlinda e Pretinho, que o andamento do samba deu uma boa caída agora pro final, né? Pois é, a gente tá falando exatamente o que o samba deu, enfim, sinais aqui. A gente tá falando isso. Só oscilou um pouco. Quando depois da paradinha ele deu uma adiantada no andamento, né? Uma fretada, como a gente fala. Mas depois ele voltou a cair, não sei se passasse ou não sei como... Não, eu acho que foi a entrada ali, a entrada no segundo recuo e deve tá arrumando a bateria. Tirando aquele negócio de bota tamborim pra frente, passa pra trás, movimenta muito. E aquela rua é larga. O surdo fica numa distância muito grande uma da outra. Acho que vai voltar. Na próxima paradinha acho que volta pro lugar. Pode ser essa arrumação ali dentro que dá uma mexida na bateria. Acho que foi a variação de andamento que mais me chamou a atenção na noite, assim. Bem gritante. Sem dúvida. Flávia Januzzi! Olha, Arlindo Cruz, quem eu encontrei aqui? Seu filho! Casa! Na diretoria do Império Serrano. Encontrou aqui com o Bete Carvalho. Já deram um longo abraço. E esse coração de sambista, vendo a escola desfilar tão bonita. A escola veio com muita garra. O samba é muito forte. A escola canta muito forte, quer voltar pro especial. Vamos com garra, meu Império. Vamos lá que vai dar tudo certo. Arlindo, agora ele pediu pra mandar um beijo pra você. Ele ficou tímido. Volta com vocês aí no estúdio. Quanto beijo, meu filho. Um beijo grande. Você que nasceu imperiano, né? Teve a outra escolha? É mais império que eu, que ele nasceu imperiano. Eu virei imperiano. Você virou imperiano. Mas aí, ele não teve outra escolha, né? Não, não. Ele me apaixonou pelo Império. Não, total. A Flora diz que é o líder da Tijuca. Ah, só brilha. Já andei brigando com ela, já. Isso não tá certo, não. Deixa ela. Olha aí, o quarto carro do Império. Os Reis Magos coroam os baluartes da Serrinha no Mar de Emanjá. Uma coroação. Esse carro representa uma coroação da velha guarda, seus baluartes, pelos Reis Magos. Na grande festa da procissão marítima de Angra dos Reis. Todo ano, no dia 1º de janeiro, tá lá a procissão. Esse carro lembra, justamente. Essa festa que virou uma festa turística, né? Em Angra dos Reis. A gente leva lá o barco, a lancha, pra participar da procissão. Primeiro dia do ano. Seguindo por um contexto, posso ouvir. Vou tapivar no fogo. Eu vou sonho e perdido em campo. Com o resíduo de madureira. A minha roda do terreiro. A minha roda do terreiro. Tem mais do que na peça. Eu jogo da sainha. Eu jogo da sainha. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. 48 minutos de Império Serrano. Tem mais sete pra terminar o desfile. Já, já, você vai ver como passaram pela Marquês de Sapucaí as duas primeiras escolas da noite em cima da hora e União de Jacaré-Paguá. As duas fizeram belíssimos desfiles. Vale a pena acompanhar, hein? Vai por mim. Foi emocionante. Acabando o Império. Toma um café. Legal. E encara em cima da hora porque vale a pena que tem os sertões aí que foi uma belíssima releitura. Em cima da hora mandou muito bem. Abriu bem demais o carnaval. Vale a pena conferir. Daqui a pouquinho depois do Império Serrano. Maior Império de Bambas vai fechando o seu carnaval de 2014. Bateria já deixando o segundo recuo. 49, 49 minutos. Rolta pouco pra acabar. É o jogo da ceguinha. Ô, mulher que soa dança. A mão que gola, bacana, vai junto ao outro. É o que? É filho que lomora. É lembro galero de prazo. Pela filha do ouro viajar. Pergulhando o parísio da recença. Ao lado do Mestre do Mato, ali, um grande baterista, grande músico, Wilson das Neves. Periano, doente. Grande compositor também, agora. Cantor. Cantor. Um grande baterista, maravilhoso. Grande artista, né? Sim, cantar. 50 minutos, faltam 5. Para encerrar a sexta-feira de carnaval aqui no Sambódromo. E aí voltou acelerando, né? Quando o rock sai da paradinha, vai lá de cima. Paradinha sai para isso, resolve tudo também. Mas é muito difícil fazer aquela movimentação ali. Andar, tocar, fazer uma curva, arrumar, é difícil. Chico Pinozzi, o que você achou do desfile do Império? É sempre emocionante ver um desfile do Império, senhor. Eu gosto muito, me emociona o Império, essa tradição, essa bateria. Enfim, a serrinha me emociona muito. Então, obrigado. O carnavalesco inovou, né? Fez um desfile diferente com os padrões do Império. Eduardo fez um belo trabalho. Acho que faz uma diferença também hoje. Sem muito dinheiro, mais com criatividade. Arlindo e o samba, Arlindo? Deu essa oscilada, a gente já conversou. Teve problema desse andamento, infelizmente. Coisa que já não vinha acontecendo com o Império, né? Isso foi uma época, época de 80. Sempre tinha alguns problemas de andamento. O Império sempre caiu um pouquinho, principalmente quando andava. E mais de anos 90, 2000 pra cá, banho aí, pé em pé, tem feito grandes desfiles sem cair muito os andamentos. Mas esse ano, infelizmente, voltou a acontecer isso. O samba foi bem, foi bem cantado. A escola cantou bem, mas tenho certeza que vamos perder algum pontinho nessa oscilação de andamento. E pode prejudicar também a harmonia e evolução, essas coisas. É. Pode perder pontos preciosos, porque realmente foi uma coisa que chamou a atenção. Você pegar o início do desfile do Império Serrano pro fim, a diferença de andamento, de velocidade, pra você entender melhor em casa. Em que o samba foi cantado, realmente é bem diferente. Pretinho da Serrinha. Diga, Arlindo, daqui a... Não, eu queria só fazer um desabafo em peniano. Assim, desculpa eu até falar assim. Mas é que esse ano vai ser um ano de eleição. Então, eu soube que tem muitas chapas querendo concorrer à presidência. Eu acho que tá na hora do Império se unir. Tá na hora do Império se unir. Tem realmente uma representatividade importante na diretoria. Seja ela qual for, mas que seja de consenso dos imperianos. Pra que o imperio volte realmente ao lugar que é dela. É dele. Grupo especial. Afeito desabafo. Na verdade, mais do que um desabafo, é um apelo, né, Arlindo? Isso aí. União sempre ajuda muito. Pretinho da Serrinha. Sua impressão apaixonada aí do Império Serrano. Faz tempo que eu não vejo o Império desfilar assim, bonito. Acho que a última vez que eu vi foi aquele carnaval que homenageou Dona Ivone Lara. Tava bem bonito e a gente não subiu. Mas, eu gostei do Império. Gostei. Bem feliz com o Império. Não sei se a gente chega lá, mas valeu a pena um desfile emocionante, bonito. Os imperianos vão sair daí, vão sair do desfile felizes. 54 minutos, hein? Carro de som passando. Tá tranquilo, tá tranquilo. Legal, Império. Esse problema não vai ter. Chico Espinosa, esse enredo foi bem contado. Tava bonito o Império. Muito, muito bem contado, muito bonito. Esse encontro dos jongos emociona também. Mostrar a angra dos reis cons, reis magos, é muito interessante. Gostei. Parabéns, Império. Vamos chamar a Ana Paula? A Ana Paula Santos está lá na dispersão, Ana, é com você. Mariana, o pessoal de Madureira em festa. Império encerrando aqui o seu desfile com muita alegria. É muita emoção chegar nessa parte aqui do desfile na Praça da Poteota. É muita. É tudo a dificuldade que a escola passou, a gente vem cagarra. E merecemos nosso joelho que é no especial, respeitando as demais. É tudo o que a gente quer. Humildade, perseverança, está aí o Império que todo mundo quer. O Império de Bamba, rumo ao título. Superar a dificuldade parece que fica ainda melhor, né? Fica, fica mais gostoso, sem dinheiro. Com toda a dificuldade que o nosso presidente fez, o carnaval está aí. Quem falou que o Império não ia sair, está aí, rumo ao título. Difficuldade é mais gostoso. Não vi esse sentimento aqui. Todo mundo quer que a escola seja campeã, mas a festa está a coisa mais linda de ver nesse encerramento aqui do primeiro dia de desfile da Série A, Mariana. Vou deixar vocês com eles. É, Ana Paula, lembrando que o desfile dele já acabou, mas olha que téria. Essa turminha aí não quer arredar pé, não. Eles querem ficar lá. São 5h28 da manhã, é uma paixão realmente. Não larga o osso. Não larga o osso. 5h28 da manhã. Estão ali na dispersão, cantando. E se desligar o sol, não estão nem aí também não. Vamos continuar por lá, com certeza. Vamos salvando até madureira. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta então. O Império Serrano fechou legal a noite. Daqui a pouquinho tem Na Íntegra para você, Em Cima da Hora. Depois União de Jacarepaguá. Não acabou o carnaval para você não, tá legal? Daqui a pouco a gente volta então. Carnaval é Globeleza. A gente vai se ver na Globo.